E aí galera, vocês estão bem? Por que outro daí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje, trago com vocês mais um vídeo de fusões. Faz um tempo que eu não trago, porém, são fusões de aliens que dão origem a uma nova espécie. Vamos ver como é que ficaram esses aliens. Então, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! E aí galera, lembrando que essas fusões foram criadas pelo artista XXAlter22UltimaticsX, que o Deviantia dele vai estar aí na descrição pra vocês verem mais trabalhos do cara. E eu também vou explicar aqui galera pra vocês como é o conceito dessas fusões, porque obviamente elas são conceitos diferentes dos mostrados na série, na franquia B10. Então, vamos explicar aqui. Como exatamente ocorre o processo da fusão? Bem, a gente sabe que a manifestação física da fusão nada mais é do que a consequência do arranjo genético do organismo. Então, a gente pode presumir que no caso dessas fusões dele, há uma mistura da informação contida no material genético. A gente esbarra na principal barreira, o número de cromossomos. Pra gente entender melhor esse obstáculo, vamos ao seguinte exemplo. Os cromossomos, eles se arranjam em pares nos humanos, em nós humanos. E a depender da espécie, o número de pares dos cromossomos pode ser bastante diferente. Em humanos, temos 23 pares de cromossomos. Em cavalos, temos 32 pares. Em bananas, o arranjo é em trios, e não em pares. Na genética mendeliana, os cromossomos, eles se emparalham, de modo que as suas pares ou alelas, que se referem às características semelhantes, como cor do cabelo, textura do cabelo, etc. Elas ficam aliadas em um mesmo eixo. Como é que a gente alinhar os cromossomos de uma espécie que nem mesmo tem o mesmo número de cromossomos? Alguns cromossomos iriam ficar sem par ou sem trio. Não dá nem mesmo pra assumir que as espécies se arranjarem em trios ou pares, apenas que há algum agrupamento. Afinal, a gente tá falando sempre de um material genético similar ao DNA, que é um tipo bem específico de molécula. Mas como a evolução em cada planeta ocorre de maneira completamente diferente, a gente não sabe se o alinhamento cromossômico seria compatível de maneira direta entre duas espécies. E provavelmente não seria, já que dentro do planeta Terra, essa compatibilidade entre espécies e distâncias é rara. E agora? Daí entra o papel do Biominitrix. Porções de informações genéticas codificam aminoácidos, códons para ser mais específico. Os códons são um agrupamento de três ácidos nucleicos em RNA e os aminoácidos traduzidos a partir de códons que agrupam em proteínas. O Biominitrix precisaria de alguma inteligência artificial que escaneasse o material genético, coisa que a gente sabe que o Biominitrix tem, então o Biominitrix também teria. Então a partir daí, ele iria concluir qual proteína estaria sendo codificada naquele trecho de material genético. Aí a partir daí, ele faria engenharia reversa, ou seja, pegaria essa informação que ele tem e recodificaria em DNA. Ele sabe que proteínas precisam ser codificadas no material de cada espécie que vai fazer a fusão. Então ele cria trechos de informações genéticas que traduzem essas proteínas e vai encaixando eles. Quase que numa recombinação, que cria uma transformação fusionada com informações genéticas de ambas as espécies. Mas com a diploidia ou triploidia, se os cromossomos se arranjam em pares ou trios, compatível com o emparelhamento. Aí isso provavelmente já criaria uma nova espécie, já que a gente está falando de um número de pares, trios ou até quartetos, sim, de cromossomos completamente novo. Então não há reprodução com as espécies que doariam a amostra genética para criar a fusão. E se não há possibilidade de reprodução com as espécies mãe, então há um isolamento reprodutivo, que é justamente a definição de uma espécie taxonômica. Claro que existem outras definições de espécie, que a gente estabelece que há apenas seres que ocorrem naturalmente, configuram-se como uma espécie. Aí beleza, essa lore aí é bastante interessante, mas a gente pode usar outra, tipo, por exemplo, que o Biomitrix, ou até mesmo o Omnitrix, por causa que tecnicamente ele poderia também ter essas novas espécies, por causa que seriam diferentes, e o Omnitrix aceitaria por ser espécies diferentes, né? Tecnicamente sim, mas ele criaria aí uma simulação bem parecida com o pior cenário possível do Supremo, onde ele simula o pior cenário possível para a espécie, no qual força ele a evoluir nesse pior cenário, entendeu? No caso das fusões, seria a mesma forma, ele forçaria os aliens a ter uma compatibilidade, ele não criaria as fusões ali na hora, não, eles iam passar por uma simulação ali, provavelmente ele criaria um planeta artificial, culminando o planeta das duas espécies, por exemplo. Pegava aqui a fusão do Blitzwolf com o espantoide, beleza. Colocaria aí as duas espécies no planeta artificial, que seria a mistura do planeta dos dois. Aí forçaria eles a ter uma compatibilidade genética, então eles poderiam se cruzar, ia passar o tempo, o tempo. Aí os descendentes das duas espécies, no começo, eles seriam desse jeito, entendeu? Seriam mais parecidos aí com as fusões que a gente já está mais acostumado. Depois de mais tempo ainda, por causa da evolução, da adaptação, da seleção natural, para eles se adaptarem ali ao ambiente artificial que o Biometrix teria colocado eles, eles iam se tornar uma nova espécie, que seria esse bichão aqui. Entenderam, galera? Então é essa a lore que a gente vai utilizar nessa série de vídeos aqui, onde a gente vai mostrar fusões que formariam uma nova espécie. O você, Damino, que está assistindo esse vídeo aqui, você vai poder ter esses aliens aqui se você for da área VIP, beleza? Então vamos lá, a gente já começou falando dele, vamos falar dele mesmo. O nome dele é Traploc, por causa que nessas fusões aqui, eles não têm nomes fusionados, são nomes novos, o que eu acho que nessa lore aqui é bem bacana. O artista, ele se baseou aí em finafo para fazer essa fusão. Aí você se pergunta, se ele é uma fusão da espécie do espantoide, um loboã, por que ele parece com um urso? É porque na evolução, na simulação da fusão, os loboãs que se parecem com ursos, eles teriam mais aptidão física, teriam mais vantagem evolutivamente falando, entendeu? Então eles evoluíram mais para seus descendentes, para o resultado final, que seria essa fusão, seriam mais parecidos com o urso. Aí vocês perguntam, então, gente, como assim loboãs parecidos com o urso? Ó, vemos aí o crujo, ele parece mais com o urso do que com o lobo, por causa que ele é baseado em um weird bear, eu acho que é mais ou menos assim, mas é tipo como se fosse um lobisombe, só que em vez de ser um lobo, é um urso, entendeu? É um homem urso. Aí na série mostrou o crujo, mas pode ter mais loboãs que são parecidos com o urso, no caso seriam ursoãs. Então o novo resultado é esse bichão aí que a gente pode imaginar que ele teria aí os seus poderes assustadores, né, misturado com os poderes sonoros. Mas, claro, assim como todas as fusões desse vídeo aqui, teriam poderes novos, já que a gente está falando de uma nova espécie, e que vocês podem deixar aí nos comentários quais poderes vocês adicionariam para essa nova espécie dos aliens fundidos. Também temos aí o Habrans, que ele é nada mais, nada menos e nada mais que é a fusão do Arthrópode com o Bicho, assim, muito cabuloso isso, né, a fusão do Bicho, né, que é um animal selvagem, com o Arthrópode, que é um alien inteligentão. Que no caso aqui seria diferente, né, por causa que ele poderia se comunicar labialmente, já que o Arthrópode não faz isso, por causa que conformadamente ele tem os seus pensamentos transmitidos por ondas sonoras, confirmado pelo Derek J. White, para ele não ver a boca dele se movendo quando ele fala. Mas nessa fusão aqui poderia, e também ele poderia se comunicar mais normalmente, né, com outros da sua espécie, com seu grunhido, como se eles tivessem desenvolvido uma linguagem própria, que seria mais fácil a compreensão, já que os Vulpimansos não entendem a própria língua, né, não conseguem se comunicar direito. Eles seriam mais amigáveis, né, faz com que os Vulpimansos, eles se estranham até com os da própria espécie, tá entendendo? Aí você pode perguntar, oxe, Daniel, aí ele seria mais fraco aí, por causa que ele está com cérebro esforço. Não, galera, o que a gente tem que pensar aqui, ele estaria aí na evolução no planeta artificial, que seria a mistura de Encefalonus 4 com Vulpim, né, que são dois poderes perigosos, né, que o Encefalonus 4 tem as tempestades lá, e Vulpim tem a toxicidade, entendeu? As duas se misturariam ao ponto de que ele evoluiria nesse cenário e ia fazer com que o cérebro acostumasse com aquilo, entendeu? Então ele seria mais fortalecido, seria fortificado, entendeu? Então ele ficaria exposto ali só para brincar com o inimigo, pensar, ah, ele está com o cérebro exposto, ele deve ser fraco, mas não, o cérebro dele deve aguentar é muito, muita porrada aí e tudo mais, entendeu? Então seria só uma maneira aí dele enganar o inimigo. E o artista para fazer ele, ele se baseou em Lickers de Resident Evil. Também temos aí o Luchador, que ele é a fusão do Astrodátilo com o Frankenstrike, que seria bastante interessante esse daqui, porque seria um planeta artificial, que seria a mistura de Terradino, que tem várias espécies, além dos Pitobossaurianos, que tem os Vaxasaurianos e os Calcefex Ultima Rossária, que é a espécie do Teranópolis, e Iannothrains, que tem várias espécies lá também, além dos Transilianos, também tem Lobo Ansa, Epiphanes, Hector Nuritas, enfim, mais claro, as espécies que evoluiriam nesse planeta artificial, nessa simulação, seriam apenas esses dois específicos, os Pitobossaurianos e os Transilianos. Mas os outros não, por causa que eles não fariam parte da evolução, apenas eles estariam na simulação, porque eles também habitam nesses planetas. E eu achei bem interessante as referências, que ele é baseado em várias coisas. Ele é baseado primeiramente no Dracozote de Pokémon, ele também é baseado em próprios Pterodácteos, e também ele tem um certo baseamento em umas línguas de energia, que isso aí é resultado da fusão que o Thomas Perkins fez do Gluton com o Frankenstrike, no clássico. Então ele é baseado em tudo isso aí, é bastante interessante. Aí também tem o Tempos Mori, que é um dos meus preferidos, eu acho muito legal que ele tem um carinha ali, porque o Contratempo tem esse negócio, ele tem uma carinha, aí o Contratempo de 11 dias ele tem uma carinha fofinha, e esse aí tem uma carinha que é meio... é de passar um sorriso, só que uma cara meio macabra, entendeu? Por causa do fantasmático, é um negócio bem assim, entendeu? Mas eu achei bem legal a aparência dele, lembrando que ele evoluiria, a simulação seria em Anurfeitos, no planeta que seria a mistura de Anurfeitos, com o planeta dos Cronosapianos. Os Cronosapianos na simulação teriam que... seriam forçados a evoluir em um mundo em que o sistema tem um sol diante de uma artéria, entendeu? Então só na simulação aconteceria isso aí. Outras espécies que estariam envolvidas, elas não evoluiriam, porque não aguentariam, apenas eles evoluiriam para importar tais condições e aí formar a nova espécie futuramente. E formaria esse ali aí que a gente vê que a parte mais interessante dele é que ele tem um fechador ali, então seria como se fosse um cofre biológico que ele teria para guardar umas coisas ali, né? Não sei, mas, cara, esse bicho aqui seria bastante poderoso, né? A gente imaginar os poderes deles combinados e ainda novos poderes que ele teria a partir da combinação genética e tudo mais. E a ponto de curiosidade, né, que o criador colocou aqui, ele é baseado no Clark Work de Danny Fendon, o mesmo nome do contratempo em inglês. Coincidentemente, é o mesmo nome desse personagem. E por último, mas não menos importante, um dos meus preferidos aqui, ele é muito legal, gostei demais da aparência dele. É o Fish Stellation, né, que é nada mais, nada menos e nada mais que a fusão do Alcatruta com o Y-X. Sim, temos aí o Alcatruta mais poderoso. Raça absoluta, além da consciência, você é mais forte que está no Omicix. Esse bicho aqui é baseado em um monte de coisa, ele é baseado no Celestial Way Fish, baseado em Trident também e nessa constelação, que é legal, né, ele ser baseado em Trident, que ele é um peixe, tudo mais, né, o Aquaman, por exemplo, ele usa um Tritão. E também o Sábio Celestiais usa, né, um Tritão diferenciado, né, como é mostrado na série, e é muito legal a aparência dele. É muito doido imaginar isso, né, que um ser, né, com os equipe perambulose, que a estimativa de vida deles é pelo menos 85 anos, terão combinações genéticas com o Sábio Celestiais, que vivem muito mais tempo que eles milhares e milhares de anos. Tudo isso por causa que o Biometrix iria forçar eles a ser compatíveis. E também acredito que nessa simulação faria com que eles se desenvolvessem mais rápido, né, por causa que é dito que os bebês Sábio Celestiais demoram muitos anos para se desenvolver. Acredito que nessa simulação seria mais rápido. Só que se a gente pensar por outro lado, nem precisaria de uma simulação assim, entendeu? Evolutivamente precisaria. Mas tratando-se de Sábio Celestiais, é só imaginar que Gine Perambulus Promenade apareceria lá no centro da criação, tá entendendo? Aí o Sábio Celestiais ia ver aquilo ali e ia pensar. Só porque sim, por motivos do além, eles iam fazer com que eles fossem compatíveis, aí ia formar aí o Fisch Stellation, entendeu? Já que se tratando deles pode tudo. Então esse é um bicho muito doido, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês a cena dele ir lutar com a fusão do Alcatruda com o Widen, que eu não vou falar dele nesse vídeo aqui, vou deixar isso pra parte 2. Não subestimei ele, viu, galera? Porque como se trata de uma nova espécie, pode ser que a fusão do Widen com o Alcatruda seja um alienígena muito da hora, tá ligado? Nunca se sabe. Mas tá muito massa aí. Ele não tá com ele, eu consigo imaginar que os poderes dele seriam, que ele poderia manipular o conceito de tudo que é escorregadinho. Tipo, se tiver alguma coisa escorregadinha, ele poderia transformar no que ele quiser. Se, por exemplo, você que tá suado, né? Uma pessoa suada parece ser escorregadinha, pronto. Aí ele poderia transformar você numa sardinha, simplesmente, pronto. Entendeu? Ele poderia fazer qualquer coisa, manipular os conceitos de tudo que é escorregadinho ou pareça escorregadinho. Mano, é muito legal isso. Então, é isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo de fusões diferenciadas e aprendendo a fazer mais episódios dessa série. Comenta aí se vocês querem, deixa o seu feedback, deixa o seu fusão favorito aqui, beleza? Então, é isso. Deixa aquele like, se inscreve no canal para você, seja membro, ative o sininho, falou e tchau!